Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E nesse momento, a impressão que eu tenho é que o torcedor do Atlético, ele tá, se tivesse uma palavra pra definir assim, desesperançoso. E quando você tá num momento desesperançoso, o que que você precisa fazer? Você precisa se apegar a algo pra encontrar motivos pra acreditar. Nesse caso, pra encontrar motivos pra acreditar que o Atlético tem condições, sim, de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O que eu acho que, no final das contas, é a nossa grande final de Copa do Mundo. E nesse momento, o Atlético tem, ou o torcedor do Atlético, tem se apegado aos jogadores que não vêm jogando. Tem se apegado aos garotos da categoria de base. Tem se apegado, porra, à data FIFA. Tem se apegado à ruindade dos outros times. O torcedor do Atlético, hoje, ele se apega a qualquer coisa que dê o mínimo de tranquilidade e diga pra ele, calma, você não vai pra Série B no ano do seu centenário. Estar brigando pra não cair no ano do centenário é um grande absurdo, assim. A última vez que eu acho que a gente frequentou a parte de baixo da tabela, que a gente teve numa condição de temer rebaixamento, e olha que isso foi só no primeiro turno, foi em 2020. Em 2020, o personagem foi muito importante pro Atlético se recuperar, e fazia realmente um segundo turno, acima de qualquer expectativa, e um segundo turno que permitiu que o Atlético tivesse toda a tranquilidade do mundo na reta final do campeonato, que foi o Paulo Autuori, foi a base também do time de 2021, que aí sim foi um time que brigou por títulos, que aí sim foi um time que viabilizou que o Atlético chegasse no final das Copas, com um planejamento muito bem estruturado, que teve que fazer escolhas, mas talvez o melhor planejamento que o Atlético teve nos últimos anos, e a gente sabe que a pessoa Paulo Autuori foi muito importante pra esse processo de sair de uma briga contra o rebaixamento, e terminar levantando taças, chegando em final de competição nacional. Só que, naquele momento, o Paulo Autuori ocupava um cargo diferente do que o Paulo Autuori ocupa hoje. O Paulo Autuori, de 2020, era técnico barra diretor técnico. O Paulo Autuori tomava as decisões. O Paulo Autuori escalava a equipe. O Paulo Autuori escolhia o modelo de jogo, porque competia a ele essa função. Em 2020. Em 2021, já não. É muito importante a gente entender o Paulo Autuori atual. O Paulo Autuori atual é diretor de futebol. Diretor técnico. Ele não tá numa posição de escolher quem vai jogar, escolher como o time vai se comportar. O Autuori, que muita gente me pergunta, ah, Thiago, o que o Autuori tá fazendo no dia a dia? O Autuori está ativo, sim, no dia a dia? Ele tá ali trocando diariamente com o Martim Varini. Ele tá ali aconselhando, buscando soluções, junto ao Varini, pra que esse time possa reagir. Mas ele não vai se sobrepor ao Varini. O que era o grande temor que o torcedor do Atlético tinha. Ah, será que o Autuori vai, pô, deixar as ideias do Varini de lado pra fazer o saber sofrer? E hoje, talvez seja o grande sonho do torcedor do Atlético, porque existe uma ferida aberta na defesa do Atlético. Mas não, o recado é esse. O Autuori, ele aconselha. O Autuori, ele auxilia. O Autuori, ele sugere. Que é esse o cargo dele. O Autuori, ele é tipo um guru. Ele é tipo um, assim, um conselheiro, um consultor. Mas quem toma as decisões é o Varini. E o Varini, ele tá numa corda bamba no sentido de ele vai ter que abandonar as convicções dele pro Atlético não ser rebaixado. Ele vai ter que mudar um pouco o estilo de jogar dele pro Atlético não ser rebaixado. E nessa mudança de estilo, ele tem do lado dele um profissional muito capaz e um profissional muito competente que já viveu esse cenário tantas vezes pra ajudar o Varini e pra ajudar o Atlético sair desse cenário. O Autuori já salvou o Atlético do rebaixamento uma vez. E o Autuori tem total condição e experiência pra nos ajudar a sair da lama de novo. Taticamente muito inteligente. Montando defesas muito, assim, não vou falar que é um especialista, mas muito seguro nesse sentido. O que o Marti Varini precisa fazer nesse momento é parar, entender que pro trabalho dele ter sequência, querendo ou não, depende sim do Autuori, escutar o Autuori, mudar um pouco o modelo de jogo pra que a gente passe a ser menos frágil defensivamente, pra que o trabalho do Varini possa ter futuro. É muito doido falar isso, mas hoje o trabalho do Varini ele depende de estar na mão do quanto ele vai ouvir o Paulo Autuori. E o mais doido ainda, cara, é parar e pensar que a estrutura tática do Varini atual é parecida com o do Autuori de 2021, que tirou a gente daquela situação e chegou a ser quarto do retorno. Naquela estrutura tática tinha o Jonathan saindo da lateral e vindo pra dentro. Naquela estrutura tática tinha uma saída com três zagueiros, quatro no meio, dois jogadores abertos e um centroavante. Naquela estrutura tática, enfim, a gente tinha, porra, um jogador de ponta sempre dando profundidade. O Autuori não fazia algo muito diferente do que o Varini vem entregando. O Autuori não fazia algo muito diferente do que o Varini vem optando fazer. A grande questão era o modelo, comportamentos. O Autuori de 2020 ele optava por um time em bloco baixo em muitos momentos. O Autuori de 2020 tinha uma veia mais defensivista. O Autuori de 2020 tinha uma postura mais cautelosa. que, no final das contas, que é algo que o Atlético precisa. Eu amo o jogo que o Varini proporciona. Eu sou super a favor do jogo que o Martin Varini entrega. Jogo posicional de boa posse, de controle, criando situações até quando a gente joga mal. Mas não é esse jogo que eu acredito que vai manter o Atlético na Série A. e volto a dizer. O Atlético é maior que o Varini, que o Autuori, que qualquer um. Se pra manter o Atlético na Série A a gente tiver que sobrepor um pouco as ideias do Varini, tudo certo. Eu não acho que o Varini trouxe nenhum tipo de problema. Eu não acho que, taticamente, o time seja vulnerável. Pelo menos em questão de estrutura. Em alguns comportamentos, talvez. Mas eu acho que tá na hora de apostar no seguro. Algo muito próximo do que eu falei sobre o Léo Link e o Mikael. E hoje, o Mikael me dá mais segurança que o Léo Link. E hoje, o Autuori me dá mais segurança que o Martí e o Varini. O jogo que eu acredito tá no Varini. O jogo que eu acho que o Atlético precisa tá no Autuori. Tamo junto? É nóis.